Ué, de novo ela tá se cortando? Não deixe ela saber que escrevi isso Eu mudei de ideia Ignore tudo que você acabou de ler Não tem sentido em tentar fazer algo Apenas Mônica Vamos ler então agora o poema da Yuri Yuri segura o meu poema contra o seu rosto e respira fundo Eu amei Eu amo tudo sobre ele Eita, até quero levá-lo para casa Você quer levar o poema? Ou o Eitata Deixaria eu ficar com ele? Por favor Claro, eu não me importo No que contei alguém tão legal como você Eu poderia morrer Não exatamente, mas Eu só não sei como descrever isso É a segunda, sei lá, terceira vez que ela já falei Morte, tudo bom Yuri? A Natsuki já falou que a gente tem que ir falar para o psicólogo Alô, ajuda a Yuri aqui Está tudo bem eu me sentir desse jeito, certo? Não tá bem Yuri segura o meu poema contra o peito Vou levá-lo para casa comigo Guardá-lo no meu quarto Espero que isso faça você se sentir bem quando pensar que estou com ele Eu cuidarei bem dele Eu até mesmo me masturbarei enquanto leio repetidas vezes Tudo bom? Tudo bom Yuri Eu vou me cortar com papel assim O óleo de sua pele entrará na minha corrente de sangue Ah não, isso aqui está ficando um pouco estranho Eu estou ficando com um pouco de medo desse jogo O que está acontecendo? Alô psicólogo? Você também pode ficar com o meu poema Tenho certeza que após ter lido Você com certeza irá ficar com ele Aqui, pega Não consigo mais esperar Rápido, leia O que é isso? Tem sangue Tem que pensar um pedaço de xixi Que ela mijou no papel? Gente, eu não consigo ler isso aqui Isso aqui é coreano Você gostou? Eu escrevi para você Caso não tenha percebido o poema é sobre Mais importante eu coloquei meu aroma nele Viu? Não sou a pessoa mais atenciosa desse clube Eu... Eu acho que vou vomitar Eu que vou vomitar em você Se não quer Se quiser jogar Vem Mas tem que arriscar Vem Vai ser sim ou não Ah, eu vou clicar assim, sei lá Pensamentos felizes, pensamentos felizes, pensamentos felizes E a Sayori morta Foi o poema da Sayori O jogo me dá um poema desse do nada E aparece a mônica toda feliz aqui Certo, pessoal É hora de arrumar o resto das preparações para o festival Vamos usar a pressa para acabar logo com isso Céus Por que o crime está tão estranho hoje? Olha, até Yuri não é imune a isso A estagnação do Lua é um pensagem comum de algo terrível Que está presa Mais coisa terrível vai acontecer? Olha, podemos terminar isso logo Eu vou imprimir e botar todos os pofletos de poesia Natsuki, eu estava pensando Eu quero fazer cupcakes Estou feliz que estamos de acordo Yuri, você pode... Vem, não importa Faça o que quiser desde que você ache que irá ajudar Eu não sou inútil, sabia? É, eu sei disso Não podemos realizar um evento de poesia Com sucesso sem ter a atmosfera certa para a ocasião Então eu vou fazer as decorações e criar uma boa iluminação E todas elas vão fazer a mesma coisa de antes E com isso todos temos algo para fazer E quanto ao Eitata O Eitata irá me ajudar Espera você Você tem o trabalho mais fácil, Mônica Sinto muito, mas é assim que vai ser Até parece O que você está planejando? Além de seu trabalho ser mais adequado para uma pessoa A minha tarefa é trabalhoso bastante para se beneficiar de um pai extra de mãos A minha também O que seus cupcakes? Por favor Como se você fosse saber Tudo que você quer agora é arrastar o Eitata por aí com você E seus livros estúpidos Tudo bem então Por que você não deixa o Eitata decidir quem ele quer ajudar? Em vez de abusar do seu poder Eu não estou abusando do meu poder Sim, você está, Mônica Apenas deixa o Eitata escolher, tudo bem? Tudo bem, certo? Eitata, sei o quão forte você deve estar dessas duas Nós podemos... Natsuki, cala a merda de sua boca E deixa ele decidir por conta própria Caramba, eu nunca vi a Yuri tão puta assim Cali, você é a sua boca Isso nunca vai acabar Só faça a escolha, tudo bem? Natsuki, Yuri ou Mônica Eu acho que eu vou escolher Eu não vou escolher a Yuri porque ela está muito louca da cabeça Gente, meu mouse está mexendo sozinho Olha isso, eu vou mirar em uma Vai para a Mônica sozinho Eu vou escolher a Mônica então Que eu estou com um ponto de medo Isso, você me escolheu Podemos nos encontrar na sua casa desse final de semana Cometo que será divertido No domingo está bom para você? Está brincando comigo? Isso não é justo É justo sim, Natsuki É o que ele escolheu Eu assim escolhi Dando todo esse trabalho para nós e estão pegando o Itata para você Que coisa horrível de se fazer Yuri, eu nem te dei um trabalho Você decidiu fazer por conta própria Você está sendo um pouco irracional Eu estou sendo irracional Mônica, não acredito no quão iludida e arrogante você está sendo Tirando o Itata de mim todas as vezes que você não está incluído em algo Está com inveja? Ou talvez você se odeie tanto que desconta nos outros Meu Deus, eu estou com medo da cara da Yuri Tem uma sugestão, já consideram se matar? O que está acontecendo nesse jogo? Seria benéfico para sua saúde mental Yuri, você está me assustando Natsuki, deixa para lá Acho que ela não quer a gente por perto agora Viu? Não foi tão difícil Tudo que eu quero agora é passar o tempo com ele Mas não quero passar o tempo com você não, Yuri Eu estou arrependido de ter tido o crush nela Ela é louca, olha a cara dessa menina Alô, polícia É pedir muito Ei, Itata Yuri é realmente incrível, não é? Não Mônica ri enquanto a Yuri empurra pela porta Finalmente Isso era tudo o que eu queria Ei, Itata, não precisa passar o final de semana com a Mônica Mas eu quero passar com a Mônica Não dê ouvidos a ela Vinha para minha casa em vez disso O dia todo, só nós dois Isso não soa maravilhoso Não está soando não, eu estou com medo Tem mesmo algo errado comigo, não é? Mas quer saber? Eu não me importo mais Eu nunca me senti tão bem em toda a minha vida Só de estar com você é um prazer maior do que qualquer outra coisa que eu possa imaginar Estou viciada em você Parece que vou morrer se não respirar o mesmo ar que você Não é bom ter alguém que se importa tanto assim que você Isso não é saudável Ter alguém que deseja fazer sua vida inteira girar em torno de você Mas se é tão bom Então por que parece que cada vez mais que algo horrível está para acontecer? Talvez seja por isso que eu tentei me parar no início Mas o sentimento é muito forte agora Eu não me importo mais, Ei, Itata Tenho o que te contar Eu estou, eu estou loucamente apaixonada por você Parece que cada centímetro do meu corpo Cada gota de sangue em mim Está gritando seu nome Não me importo mais com as consequências Não me importo Simone que está ouvindo Por favor, Ei, Itata Só saiba o quanto eu te amo Eu te amo tanto que até mesmo me masturbei com a caneta que roubei de você Como é que ela se masturbou com uma caneta? Menina, se você se corta com essa caneta Se você perde a caneta lá dentro, o que é que ia acontecer? Eu só quero arrancar sua pele e rastejar para dentro de você Eu quero você todo para mim E eu serei apenas sua Isso não parece perfeito Não parece não Me fala, Ei, Itata Fala que você quer ser meu amor Você aceita minha confissão? Puta vida Eu amava a Yuri Mas depois que ela ficou meio louca da cabeça Eu não estou amando mais ela Nesse momento um não para ela Faria uma coisa muito grande dentro da cabeça dela Que ela está louca, ela precisa de ajuda Então eu vou dizer sim Mas é um sim para ajudar ela a procurar ajuda Que isso menina, para Chama a ambulância O que é que está acontecendo aí? Ela se matou Porque ela se matou O que é que está acontecendo? Como assim? O que é que está acontecendo? Mas... Mas ela disse que me amava porque ela se matou Era para a gente ser feliz Se namoradinho O que está acontecendo nesse jogo? Não dá nem para ler o que ela está falando Caramba, o tanto de diálogo Desse jeito Ué? Ué, está passando o dia É a impressão minha Tipo, está ficando a noite Ué? Como assim aí? Agora está claro O corpo dela está apodrecendo Que como assim? Gente, a polícia Não sei eu, ambulância Se tu encontra alguém morto Assim, você não fica olhando o corpo dela e morto E que é para a polícia, menina Eita, tu vai ser preso Calma, o corpo dela está apodrecendo Tudo bem, é hora do festival Você chegou antes de mim Eu estou com um pouco de nojo Agora devo estar de vomitar Igual Natsuki Natsuki sai correndo Estou aqui Eita, alguma coisa aconteceu Natsuki acabou de passar correndo por mim Bem, é uma pena Espera, você ficou o final de semana todo aqui Eita, tá Oh céus Eu percebi que o script estava quebrado Que? Sinto muito mesmo Deve ter sido entediante Vou te compensar, tudo bem Só me dá um segundo Ué? Yuri? Ela deletou a Yuri Ela deletou a Natsuki também Ué, a Mônica Tu é a dona do... Que? Só quero comer o cupcake bem rapidinho Mônica ergue o papel de alumínio da bandeja de... Eu pego o cupcake Sério, esses são os melhores? Como assim? Eu tinha que comer um Já que essa será a última chance de fazer isso Você sabe, antes deles deixarem de existir De qualquer forma, eu não deveria fazer você esperar mais Só tenha paciência, tudo bem Isso só deve levar um segundo Pode me ouvir, está funcionando Que que é isso? Por que ela está desse jeito? Viva, está funcionando Que que é isso? Ele é um inferno ali atrás Que que é isso? Começou, vai Every day, I imagine a future where I can be with you Oh!